A Câmara de Vereadores de Itapema, a pedido do vereador Osmari, homenageou o doutor Clício José Desorzi com a moção de congratulações e reconhecimento pelo importante trabalho desenvolvido na cidade. Doutor Clício já atuou na Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, além de ter passado por diversas cidades do estado de Santa Catarina. Em Itapema, ele firmou sua clínica e o compromisso com o município de levar saúde com qualidade às pessoas. O que eu senti fora do país é que eles têm uma forma muito parecida de pensar com a minha, ou seja, para resolver o problema. Então, jamais você vai sair sem diagnóstico de um hospital. Se aquele hospital não vai te dar condição de um diagnóstico, você vai na sequência para um hospital retaguarda e que vai te dar a condição de tratamento e o diagnóstico adequado. Você não sai com as mãos abanando. Não é simplesmente uma dor de barriga, por exemplo, que é uma patologia simples, mas que pode ser uma apendicite aguda ou pode ser uma gastroenterite com translocação bacteriana, por exemplo, sem fazer um exame de imagem, sem fazer um exame laboratorial, e não simplesmente com uma receita do escopo aplazio, enfim. Você tem um resultado, pode ser que não seja imediato, mas você sai direcionado, né? Sai direcionado. E você tem muita tecnologia por trás disso também, né? Durante a pandemia, o doutor Clício tratou mais de 5 mil pacientes com a Covid-19. Em Itapema, ele teve uma atuação de destaque, sendo responsável pelo centro da Covid-19 no Hospital de Campanha do município. Eu ouvi muitos relatos aqui no nosso município que o doutor Clício foi quem salvou várias pessoas aqui no nosso município. Por isso que ele merece essa importante emoção pelo belo trabalho que tem feito em nossa cidade. O médico foi infectado três vezes pelo vírus da Covid-19 e teve 75% do seu pulmão comprometido, momento em que ele iniciou seu próprio tratamento e assim teve mais base para lidar com a doença. A última vez foi 75% do meu pulmão foi comprometido e eu não usei um litro de oxigênio. Porque eu resolvi estudar bioquímica novamente, né? Fisiologia novamente, né? Bioquímica de Harper, fisiologia de Gaiton, né? E livros de farmacologia. E a gente implementou em cinco momentos, em cinco instâncias, né? O tratamento precoce, né? E cuidando do trombo, cuidando da asfixia silenciosa, a fisioterapia precoce e as medicações reposicionadas. Eu acho que tudo isso fez um grande diferencial lá na frente. O plenário da Câmara ficou movimentado com a moção. Na plateia, muitas pessoas foram prestigiar esse momento como forma de agradecimento pelos atendimentos feitos pelo médico.